Olá, olá, olá! Estamos chegando mais uma vez até você, nesse dia que fez o Senhor. Diz a Bíblia, este é o dia que fez o Senhor. Regozijémonos e alegremos-nos nele. Você já deu um glória a Deus, um graças a Deus? Já agradeceu a Deus pela vida? Porque você está vivo. A vida é um dom de Deus. Atos 17, versículo 25 e versículo 28. Dele provém a vida e as demais coisas. Por ele vivemos, nos movemos e existimos. Então, o Salmo 118, versículo 24, repetindo ele. Este é o dia que fez o Senhor. Senhor, regozijémonos e alegremos-nos nele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Graças a Deus! Tem um pessoal chegando aí, né? Pode dar aqui uma boa noite. Vamos aqui. Ah, que a graça, que a paz, que o amor de Cristo esteja reinando na sua vida. Porque quem tem Jesus tem alegria. Jesus é a nossa grande alegria e verdadeira alegria. E a gente tem a maior alegria, que é a salvação, independente das circunstâncias que a gente esteja vivendo. Você já tem a maior alegria, porque você tem destino. Você sabe quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Então, quem tem Jesus, tem destino, é feliz, independente das circunstâncias. A gente sabe como a alegria é vital na vida do ser humano. Sorriso. Você já deu um sorriso hoje aí para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Isso é muito importante. A alegria aumenta o nosso sistema imunológico. A alegria é bom para o coração. É bom para a nossa saúde espiritual, emocional e física. Então, é bom sorrir, sim. Não leve a vida tão a sério. Às vezes, as pessoas se cobram muito perfeccionistas e não desfrutam da vida. É verdade. Isso é muito bom. É isso aí, minha gente. Vamos dar aqui. Olha, eu vou fazer um pedido a você que está me acompanhando. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Você que está me acompanhando aqui no Instagram, por favor, não adianta você enviar a solicitação para participar ao vivo, porque você está travando aqui. Porque eu não vou abrir para ninguém. Então, eu vou pedir a vocês, encarecidamente, muito carinho, porque não dá para eu poder abrir. A pessoa é muito amorosa. Quando você me manda aqui, você me trava, certo? Aí eu tenho que ficar aqui empurrando, aí atrapalha. Eu vou tentar. Sabe? Não, cuidado para você não travar. Então, por favor, não adianta você pedir solicitação para entrar ao vivo, porque eu não vou abrir. Eu te gostaria, mas não tem como. Lamento. Milhares de pessoas. Tá bom? Então, só para a gente poder aqui, aí você me ajudar. Coloca aí a cidade, o lugar da Conceição. Tem aí tanta gente, a Maria José, meu filho aí, o Silas Filho, tá aí, a Suzana Souza. Tem um vizinho nosso aqui do condomínio Maramar, que legal, prazer. Deus abençoe vocês. Tem a Ana Lúcia, tem a Aparecida, tem a Antônia. A Sara Vitória, Matheus Moura, Augusto da Silva. Tem o Éder Ferreira Nascimento, tem a Maria José Santiago, tem o Carlos Cunha, ele com a esposa. 15 anos de casado, que bacana. Jair de Souza, Seissa Macedo, Helena Prado, Antônio Lá, Teto, Joseline. Luciana, a Solange, o Joel Furtado, tem mais aí? Sim, Eliana Fonseca, lá de Petrópolis, a Ângela Lino, a Rose Pedrosa, lá do Ceará, de Itauá, um abraço. O João Batista, de Bonfim, na Bahia. Olha, Juliana de Santa Catarina, Leila Ribeiro, Paulo Ricardo. Vanessa, o Marcos Leite, olha aí, tá? Na Carolina do Norte, aí, tá longe, cara. Legal, olha. Tá longe, tá longe. Um irmão também lá de São Gonçalo, da Devec, Elizabeth Mota, de Arara e São Paulo, Gemima Almeida, Divina Mendes, de Minas Gerais, Joel Melhor, que legal, Deus abençoe, Wilson Cabo, Sandra Monteiro, Jacinta Alvarenga, Marcos Fabiano, Partido Alferes, do Rio, aqui. Peraí pra me acertar aqui, pronto. Elton Freitas, da Bahia, Feira de Santana, Elias Nascimento. O Gobi, tá aí o Gobi falando, tem gente aqui, né? Tá aí a Josiângela Gomes, a Dinha, Dinha Esté, tá aí, ó, tá aí a turma aí. Vamos lá. Luciana Almeida, mandando um abraço aí pra gente, Silas. José do Rio Preto, Sandra Angélica, Luziana Silva, de Bento Ribeiro, Leide Viviana, Reginaldo Viana, Sebastião Almeida, Marco Aurélio. Nós estamos aqui no terceiro desafio pra vencer o desânimo, não é? Em meio à crise. No primeiro, nós falamos sobre a oração. No segundo, sobre a fé. E o terceiro, uma coisa que eu gosto de falar, atitudes. Atitudes, atitudes. Aqui tá o terceiro desafio pra você vencer o desânimo em meio à crise. Então, oração, fé e atitudes. Bem, primeiro eu gosto de definir o que é atitude. Atitude é uma disposição interior que nos leva a agir. Atitude é igual a ação. Muitas pessoas pensam, muitas pessoas têm desejos, têm projetos, muitas pessoas têm sonhos, certo? Só que tem um detalhe. Na hora de colocar em prática, eles não conseguem. Não têm uma atitude em direção àquilo que deseja. Aí o que que acontece? A questão é que o seu projeto, é que aquilo que você tá enfrentando, fica só no campo teórico. Você não vai vencer desânimo nunca. Você nunca vai sair da situação porque você não põe em prática. Não tem a ação. Então, eu vou começar a minha palavra aqui, já que eu estou dando aqui uma dica pra você vencer o desânimo, né? Em meia crise, desafiando você, elementos fundamentais pra você tomar atitude, tá? Esses elementos, quando você ouve alguém falar de elementos, é um conjunto, não apenas uma coisa. Elementos é o que compõe um todo, tá? Então, são as várias partes que compõem um todo. Não é apenas uma coisa que eu vou falar. Olha a minha palavra, elementos fundamentais pra você tomar atitude. Isso é, o que provoca pra você tomar atitudes, tá certo? Então, eu vou te dar aqui umas dicas, tá bom? Número 1, seu estado emocional. Seu estado emocional é de importância fundamental pra você tomar ou não atitudes. Provérbios 24, 10 diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se entregar à luta e ao desânimo, você não vai ter força pra vencer. Você não vai ter força pra colocar em prática ações pra você ser vitorioso. Número 2, elementos fundamentais pra você poder tomar atitude. É isso que eu tô falando aqui agora. Número 2, sua visão de vida. Aquilo que Jesus falou em Mateus 6, 22 e 23. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A maneira que você percebe a vida vai determinar como ela é. Porque tem gente que só vê desgraça, só vê desastre. Por exemplo, quem tá com a cara no Jornal Nacional e na Globo lixo, quer o quê? O dia inteiro vendo porcaria, morte, desgraça, desastre, previsões catastróficas? Então, meu amigo, o teu estado emocional vai estar comprometido e a tua visão vai estar comprometida e você não vai ver vitória, você não vai ver paz, você não vai ver bênção, porque você está com os teus olhos naquilo que não presta. Isso é, a maneira que você tá percebendo a vida vai levar você a um desastre e não a vitória. Então, é muito interessante, Silas, que a gente tem que entender que atitudes existem em duas atitudes que você pode ter na vida, atitude positiva e atitude negativa. E, se você quer ter atitude positiva, você vai ter que cuidar do emocional. Pra cuidar do seu emocional, como Silas falou aqui, você vai ter que ter cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você fala, com quem você se relaciona, quais suas amizades. Isso tudo vai interferir nas atitudes, não é verdade? Claro, isso aí é. Por isso que tem um ditado que diz-me com quem anda que eu te direi quem és. Isso é. Então, a gente tem que ter cuidado com as amizades, com os relacionamentos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ouve. Isso tudo vai interferir nas nossas atitudes, na maneira que a gente vai ter uma disposição interna pra agir. Porque as nossas atitudes podem ser positivas ou negativas. Então, é muito importante, se você quer ter atitudes positivas, você prestar atenção no que ele está falando. O que você vê, o que você ouve, o que você fala, com quem você anda, isso vai interferir. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 23, 7, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Assim você vai ter atitudes. Então, nós estamos falando aqui sobre elementos fundamentais pra você tomar atitudes. falamos aqui de que você precisa, o teu estado emocional é de fundamental importância, sua percepção de vida, como você vê a vida, como você percebe a vida. Terceiro, sua crença em você mesmo. Porque existe uma coisa, meu querido, que não adianta você pedir a Deus, nem a ninguém. Uma coisa que você tem que ter é você acreditar em você. Acreditar que você tem potencial, aptidões e talentos. Você tem que acreditar em você. Eu não estou falando aqui de autossugestão, de pensamento positivo. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Só pra o homem. Você sabia que o diabo queria o que nós temos? Você sabia que um dos motivos da rebelião de Satanás, serei semelhante ao Altíssimo. Um dos motivos da rebelião do diabo é querer ter aquilo que nós temos. Só para o homem, Deus disse, se façamos o homem, o homem que eu digo é ser humano, a nossa imagem e semelhança. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, você tem potencialidades. Você tem aptidões. Você tem talentos. Você tem que acreditar em você. Para que você possa tomar as atitudes certas da vida. Para que você possa vencer o desânimo e o dia mau. E também, você precisa crer em Deus. Não é? A crença em Deus. Porque eu digo sempre que existem coisas que Deus não vai mover uma palha. Que é você. São as suas atitudes. Não adianta. Sabe? Deus não vai mover. Deus criou um ser e acredita naquilo que ele criou. Agora, existem coisas que você não pode. Aí, Deus move o seu poder. A sua grandeza e a sua ação. Uma coisa interessante, Sila, sobre a atitude que a gente atende pessoas e vê. Elas ficam dando desculpa para as suas atitudes negativas, erradas. Para ser uma pessoa pessimista. Ah, mas eu nasci num lar. Onde a minha família, todo mundo era negativo. Ninguém tomava atitude. Eu também não sei. Porque tem muitas pessoas que se utilizam da sua história de vida, dos seus traumas. Então, se você quer ter atitude positiva, a primeira coisa que você falou. Você tem que entender que você, quando se torna filho de Deus, você recebe o DNA de Deus. Então, você tem essa autoridade sobre você. Você tem que ter essa autorresponsabilidade de assumir. Porque como a gente... A atitude é uma disposição interna que te leva a agir. Então, a primeira atitude que você tem que tomar é você ser responsável pelas suas atitudes. Porque tem muitas pessoas que ficam dando desculpa para as suas atitudes erradas. Ah, na sua história de vida, no pai, na mãe, no avô, no professor. Até no governo também, não é verdade? O que não é desculpa. Então, uma das coisas de atitude. Se você quer ter atitude positiva, você tem que aprender a ser uma pessoa responsável. Bem, eu queria que você guardasse, pelo menos tem outros elementos. Mas no tempo e tudo, a gente está aqui sendo bem... Uma síntese. Guarde isso. Se você quer tomar atitudes em tempos de crises, de desânimo, tá? E de situações que nós estamos vivendo, não se esqueça. Seu estado emocional, sua percepção de vida, sua crença em você e sua crença em Deus. Porque ele tudo pode. É um texto muito lindo. De Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Jeová, tu fizestes o céu e a terra com tua mão estendida e com teu braço forte. Coisa nenhuma te é maravilhosa. Não há nada maravilhoso para Deus. Maravilhoso é Ele. Ele pode fazer tudo. Ele pode realizar tudo. Ele pode abrir todas as portas. Ele pode operar um milagre na tua vida. Não se entregue ao dia mau. Amém. Tome a atitude de vencer, de romper, de continuar. Você está vivo? Tem projeto, propósito de Deus para a sua vida. Bem, agora eu vou fazer comentários com você sobre a importância de você tomar atitudes. Eu queria, então, já te mostrei os elementos para você usar, para você tomar as atitudes que são fundamentais para você vencer o desânimo em meio à crise. Repete de novo aí, quem sabe alguém quer anotar? Repete assim. Ou alguém que chegou agora. Chegou agora, né? Nós estamos falando sobre o terceiro desafio de você vencer o desânimo em meio à crise. Falamos da oração, da fé e agora estamos falando de atitudes. E quatro elementos, tá? Eles têm que estar juntos. Eles se completam. Você precisa... Seu estado emocional é fundamental. Se você se entrega à tribulação e à adversidade, você não vai ter força para romper. A sua percepção de vida. Como é que você vê a vida? A gente só vê desgraça, só vê derrota, só vê coisa ruim. A sua crença no seu potencial e a sua crença em Deus. Então, agora, eu quero fazer alguns comentários com você sobre a questão de atitudes. A primeira. Sonhos sem atitudes não leva você a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum. Sonhos sem atitudes... Desculpa uma expressão forte que eu uso. É coisa de preguiçoso ou de vagabundo? Porque a pessoa que tem sonho, mas não tem atitudes, não diz nada. Agora, sonhos com atitudes corretas leva você a lugares que você nem imagina e a um potencial da sua vida que você vai tirar força de onde você nem sabe quando você tem sonhos e atitudes corretas em relação ao seu sonho. Agora, preste atenção a essa colocação que eu vou fazer aqui para você. Preste atenção. As atitudes que você toma na vida determinam que tipo de atitude a vida vai tomar com você. Eu vou repetir. As atitudes que você toma na vida vão determinar que tipo de atitude a vida vai tomar para você. Sila, é só um santo de quando você fala de sonhos. Tem famílias assistindo, casais e jovens também. É muito importante você escrever seus sonhos. Por exemplo, todos os sonhos que nós tínhamos juntos, a gente conversava e a gente orava e sonhos também que envolviam nossos filhos, não é, Sila? A gente chama, conversa, ora com eles. Então, será que você tem orado com o seu cônjuge, fala dos seus sonhos, vocês falam dos sonhos de vocês, escrevem e colocam esses sonhos nas mãos de Deus? É muito importante porque os sonhos, eles são realizados, tem um tempo para isso, né? Há toda uma história para a realização de sonhos que a gente tem. Então, é importante. Muitas vezes as pessoas desistem dos sonhos porque não falam mais sobre eles, não oram sobre esse sentido. Então, tem que ter até essa atitude. Sonhar, você tem que visualizar, né? Colocar num papel, orar e conversar, né? Sobre esses sonhos. Às vezes, até quando você tem uma pensada, você falou, ah, você tinha sonhos de fazer cruzadas evangelísticas. Você foi falando isso, né? E outras pessoas puderam ajudar, outras pessoas poderam ser envolvidas, porque os nossos sonhos passam por pessoas. E às vezes tem pessoas que tem, até casal, que tem vergonha de falar o sonho, sabe? Que eles têm juntos, ou que um tem, o outro tem também. Então, é importante isso, né? Os filhos falarem com os pais, poxa pai, eu tenho um sonho. Escreva esse sonho, fale sobre esse sonho. Vai vendo as atitudes que têm que ser feitas para a realização desse sonho, né? Fazer uma faculdade, né? Então, tem que haver um incentivo. O que a pessoa quer ser no futuro profissional? Isso é importante, falar dos seus sonhos. Bem, vou repetir para você, tá? As atitudes que você toma na vida vão determinar que tipo de atitude a vida vai tomar com você. Se você escolher as coisas fáceis da vida, se prepare para uma vida dura. Se você escolher as coisas difíceis da vida, se prepare para uma vida mais fácil. As pessoas querem conjugar vida boa com facilidade. Essa conjugação não dá. Vida boa, tudo na moleza. Essa geração de hoje, a geração das redes sociais, que só querem informação e não conhecimento. Só querem coisa mastigada. Só querem coisas de um minuto ou dois. Se tiver um vídeo de cinco minutos, eles não querem assistir. Essa geração que está tomando atitudes fáceis na vida vai ter muita dificuldade. Agora, se você escolhe coisas difíceis da vida, você com certeza vai poder ir a lugares mais longe. Até porque essa geração já encontrou tudo muito pronto. É tudo muito rápido. Eu sei que tem muitos que se esforçam realmente. A gente está vendo. Os jovens de hoje que estão se esforçando vão ter sucesso, vão ser bem sucedidos. E tem uns que querem tudo na moleza. Esses, coitado, eu estou com pena. Porque vão pagar um preço mais tarde. Quando forem ter que se aposentar, vão ter que viver uma velhice saudável. Então, agora, enquanto vocês são novos, se esforcem. Gaste toda a energia que vocês têm, porque vocês vão estar investindo para o futuro de vocês. E, realmente, viver é lutar. Viver é lutar, é se esforçar. Nada é fácil. Até o céu vai ser ganho como? A força. Tem que ter atitudes diárias para a gente se esforçar na vida. Então, vale a pena você se esforçar. Um homem muito fenomenal, que eu falei do livro dele aqui, que eu vou apresentar de novo. Doutor Miles Moro. O cara mais inteligente que cruzou a minha vida, o meu caminho e me deu conselhos incríveis. Esse cara era um gênio. O senhor levou um pastor, um cara de um QI elevadíssimo. E ele, sempre, nas suas palestras, muito, de uma família pobríssima, paupérrima, tá? E passou a ser camaradas de influência em governos, em assessoramento de grupos empresariais monstruosos. Ele gostava de dizer o seguinte. O leão é o rei dos animais. Não é o maior e não é o mais forte. Por que o leão é o rei dos animais? O elefante é 50 vezes mais pesado que um leão. Mas por que um leão não foge do elefante, mas o elefante é que foge do leão? Doutor Miles Moro, e tem vários livros deles espetaculares, ele gosta de dizer o seguinte. O leão não é o mais forte e não é o maior, mas é o rei dos animais. Sabe por quê? Ele é o rei das atitudes. Você, o leão, parte pra dentro. E quando ele não pode sozinho, ele arruma três, quatro pra ir em busca do seu ideal. A verdade, gente, você não precisa ser o maior da tua casa. Você não precisa ser o melhor da sua igreja. Você precisa ser o rei das atitudes. Você não adianta ficar encolhido, de cabeça baixa, reclamando da vida, reclamando de coronavírus, reclamando que a coisa tá feia, reclamando que a coisa tá difícil. Não vai mudar nada. Você tem que ser o rei, o rei das atitudes. Que atitudes você precisa tomar nesse tempo pra vencer esse desânimo? O que você tem que fazer? Parar de ver porcaria na televisão? Ler bons livros? Ler mais a Bíblia? Orar mais? Assistir culto online, já que não tá podendo ir na igreja? Então, filho, são coisas, sabe? Fundamental. Eu falei, Zé, eu falei, Zé, hoje eu vou oferecer aqui, tanto pra o Facebook, como pra o Instagram, pra você se inscrever, que eu vou sortear um livro e uma Bíblia espetacular. Vou mostrar no final como é que você pode fazer. Nós vamos sortear uma Bíblia, uma Bíblia de estudo, não é Bíblia de devocional, não. Um livro espetacular pra esse tempo. Esses eu vou sortear, tá? Os dois pra cada, quer dizer, uma Bíblia e um livro pra alguém do Instagram e uma Bíblia e um livro pra alguém do Facebook. Mas eu falei do doutor Miles Moro. Aqui tá o livro dele. Eu nunca vi ninguém falar sobre oração. Nunca vi. Como esse homem. Como é que você pode ativar o poder de influenciar a Terra e o Céu através da oração? Compreendendo o propósito e o poder da oração. Tá? Esse livro é incrível, incrível. É da Editora Central Gospel. Você pode acessar editoracentralgospel.com E adquirir esse livro, pagar no cartão, como você quiser, depois que acabar aqui. É um livraço. E a Elisete também apresentou ontem, só pra mostrar aqui, que eu vou continuar falando de atitude, ó. Aqui, ó. Minhas orações, mulher vitoriosa. Tá? Um caderno de oração com textos da Bíblia pra você escrever essas orações. Muito bacana. Também você encontra lá, tá? No editoracentralgospel.com E no final, eu vou dar a dica aqui de um sorteio pra vocês. Mas vamos lá. Estamos falando de atitudes, tá? O terceiro desafio pra você vencer o desânimo em meia crise. Deixa eu falar uma outra coisa sobre atitudes. Preste atenção. Não reclame. O que você é hoje é o resultado das atitudes da sua história de vida até aqui. Você quer melhorar? Você quer melhorar? Mude suas atitudes. Você tá reclamando de quê? Você é responsável por tudo que você fez até aqui. Se você quer melhorar, tem alguma coisa pra mudar. Tu não tá contente com o teu relacionamento matrimonial? Tem alguma atitude pra você mudar. Você não tá satisfeito com como é que tá sendo o governo da tua família? Tem alguma atitude pra mudar. Você não tá satisfeito com a sua vida espiritual? Tem atitudes pra você mudar. Você não tá satisfeito com o teu negócio? Tem atitudes pra você mudar. Silas, você tem uma mensagem que você fala de um homem da Bíblia, que é Paulo. Olha que homem de atitudes. E você fala do texto de Filipenses 3, 13 e 14, que diz, uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio de uma soberana vocação de Deus em Cristo. Então, o que ele tá falando? Tô tomando uma atitude. Uma coisa eu vou fazer. Tô tomando uma atitude, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Quem sabe, talvez você tá assistindo essa live e você tá paralisado profissionalmente, você tá paralisado emocionalmente, em uma fase da sua história de vida, em que você teve um trauma e fica alimentando esse trauma aí negativo na sua vida, não tomou uma atitude de perdoar, né? De deixar esse passado e de entender que você tem uma vida pela frente. Então, é muito lindo. Paulo foi um homem de atitude, não foi, Silas? Tem uma mensagem que eu acho linda quando você fala, essa mensagem que você fala sobre Paulo. Quando o apóstolo Paulo tá dizendo uma coisa, eu faço, não é Deus que faz, é eu faço. Com uma atitude. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Avançando, violento esforço para frente. A ideia dele é de um corredor, que usa toda a sua energia para conquistar seus objetivos. Agora, escute, preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui, que é muito importante. Isso aqui é para os pentecostais. Agora chegou a vez do povo do... Do manto. Para a gente, do RTT. Nós, nós pentecostais. Escute isso. Um são, sem atitude, não vale nada. Não adianta você rodopiar, tá falando língua estranha, dando glória a Deus alto. Quais são as atitudes que você tem que tomar? Um são, sem atitude, não vale nada. Agora, eu vou aqui, terminando a minha palavra, mostrar para você que os heróis da fé não foram heróis da fé por determinismo de Deus. Eu vou mostrar para você que os heróis da fé foram o que foram por suas atitudes. Vamos lá? Vou te mostrar. A gente tem a ideia, não. Noé, Abraão, Davi, Isaías, Daniel. Esses caras foram o que foram porque Deus colocou a mão sobre eles. Você está precisando ler mais a Bíblia. Para mostrar para você que a atitude pode mudar o teu mundo. A atitude pode fazer você sair do ostracismo, da derrota, do desânimo. Então, vamos provar? Vamos lá. Noé tomou a atitude de não viver uma vida corrompida da sua época e, por causa da sua atitude, se tornou herdeiro da justiça, condenou o mundo e salvou a si e a sua família. Abraão tomou a atitude de sair para uma terra sem saber para onde ia e, por causa da sua atitude, se tornou o pai da fé e o pai da nação de Israel. Moisés tomou a atitude, deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Faraó, deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, deixou principado, de ser príncipe no Egito, para o pleno que estava havendo, se tornou o maior profeta da Bíblia, o homem de maior intimidade com Deus. Estou mostrando para você. Davi tomou a atitude de enfrentar Golias, se tornou um herói e o maior rei da história de Israel, o único rei que o trono não terá fim. Me mostra na Bíblia onde é que Deus mandou Davi enfrentar Golias. Me mostra aí. Vai ler primeiro Samuel 17. Onde é que está na Bíblia que Deus mandou Davi enfrentar Golias? Em lugar nenhum. Isaías tomou a atitude de aceitar o chamado de Deus. Deus usou sujeito indeterminado. A quem enviarei e quem há de ir por nós. Isaías, dizeis-me aqui, envia-me a mim. E se tornou o maior profeta messiânico da Bíblia. Daniel tomou a atitude de não se contaminar no império magnífico da Babilônia. Se tornou o primeiro ministro de três imperadores e um dos maiores profetas da Bíblia. Paulo tomou a atitude de não viver mais para si. Mas para Jesus se tornou o apóstolo dos gentios e a sua teologia a espinha dorsal da igreja. Jesus. Cheguei nele. Olha as atitudes de Cristo. As atitudes de Cristo estão em Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não usurpou-se a igual a Deus. Antes. Primeira atitude. Aniquilou-se a si mesmo. Segunda atitude. Tomando a forma de servo. Terceira atitude. Tomando a forma de homem. Quarta atitude. Sendo obediente e obediente à morte de cruz. Agora olha o resultado. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome e sobretudo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Até Jesus, para ser Senhor, teve que tomar atitude. Querido, eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei que momento é esse de vida. Eu não sei qual é a sua história. Eu só sei o seguinte. Você não vai se entregar a coronavírus, a lutas e a adversidades. A sua história não acabou. Longa é a sua caminhada. Tome as atitudes certas. Nós falamos três coisas para você vencer o desânimo em meia crise. Ore. Você tem um pai que é Deus. Fale com ele. Tenha fé. Creia. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. E tome as atitudes que você precisa tomar na sua vida. Quero atitudes na vida material, na vida emocional e na vida espiritual. E te prepare. Que vem vitórias de Deus para você. Eu vou deixar a Elisércia dar uma palavra para concluir. E eu tenho aqui um oferecimento gratuito. Olha, eu tenho algo que eu vou te dizer aqui. Que eu vou sortear para o Facebook e para o Instagram. Eu tenho um oferecimento para todo mundo gratuito. Que eu vou mostrar aqui. Está certo? Então a Elisércia vai dar uma palavrinha. Nós vamos orar. E depois eu vou mostrar algo que todos aqui podem ter. Que não vai pagar um centavo de nada. A Bíblia é interessante. Provérbios 4, 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Então o cristão tem atitudes que se ele deixar Jesus reinar na sua vida. Ele vai ser a cada dia melhor. Cada dia ele vai brilhar mais. Ele vai ser canal de bênção nessa terra. E eu quero finalizar aqui, Silas, lendo aqui do meu devocional, né? Não tem do terceiro devocional que eu fiz de mulheres vitoriosas. Que fala até sobre o valor da atitude. Que diz assim como Silas já falou. A atitude é um comportamento ditado por uma disposição interna que nos leva a agir. E aí eu cito aqui o John Maxwell, né? Uma frase que ele fala sobre a atitude. A atitude é a nossa melhor amiga ou nossa pior inimiga. É algo que aproxima as pessoas de nós ou que as repele. É a biblioteca do nosso passado. É a porta-voz do nosso presente. É a profetisa do nosso futuro. A atitude, sabia? Ela é expressa por nossa maneira de falar, de agir e de nos relacionarmos. Aí ele diz, eu falo assim, o filósofo e psicólogo James Allen afirmou que uma pessoa não pode mover-se interiormente e continuar imóvel por fora. Então é, as atitudes começam internamente. Então você tem que cuidar muito do teu ser interior. Você tem que cuidar muito da tua alma. Por isso você tem que priorizar a palavra de Deus. Se alimentar com a palavra de Deus. E aí diz assim, logo, aquilo que acontece no íntimo de todo ser humano, seja de bom ou de ruim, afetará o seu interior. Por isso a Bíblia alerta, acima de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele vai proceder as saídas, as suas atitudes no seu viver diário. Aí só pra falar algumas atitudes que eu coloquei aqui que eu quero anotar. Crie a atitude, o hábito de sorrir, de rir, sabe? Cuide da sua alimentação. É um hábito diário cuidar da alimentação, né? Aprenda a dormir tranquilamente o número de horas necessárias. Isso são atitudes saudáveis. Aprenda a escutar músicas edificantes. Crie o hábito de estudar e procurar atualizar-se, né? Isso é muito importante. Tem a atitude de ir ao médico, fazer o seu check-up, isso é muito importante. Tem a atitude de manter o entusiasmo, a alegria de viver, a fé e a esperança. Tem a atitude de promover a paz. Tem a atitude, olha que coisa interessante, de respeitar as autoridades, seja na sua família, seja na sua igreja, os pastores, os professores, seus líderes. Tem a atitude de ser grata a Deus e as pessoas, de ser humilde, valorizar a família, ver e ouvir o que edifica. Amém. Tá ok? Glória a Deus. E Deus abençoe vocês. Vamos orar então. Nós vamos fazer uma oração de concordância aqui. Sim. Eu amo essa oração. Eu vou falar e Elisete vai repetir essa oração de concordância. Vamos lá? Concorde. O que é ligado na terra é ligado no céu. Com certeza. É Jesus que fala isso. Se dois ou mais concordarem sobre qualquer coisa, será realizado por nosso Pai que está nos céus. Então eu vou orar por você. Amém. Pela tua casa, pela tua família, pelo Brasil, por esse momento. Vamos lá? Nosso Deus e nosso Pai. Nosso Deus e nosso Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Estamos na tua presença. Estamos na tua presença. Em concordância. Em concordância. Como diz a tua palavra. Como diz a sua palavra. Que tu velas. Que tu velas. Em fazer cumpri-la. E fazer cumpri-la. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós abençoamos todas as pessoas. Nós abençoamos todas as pessoas. Que estão participando dessa live. Que estão participando dessa live. Eu não conheço suas necessidades. Nós não conhecemos necessidades. Eu não conheço se tem enfermidade na tua casa ou na tua vida. Eu não conheço as necessidades da tua casa e da tua vida. Mas eu quero declarar. Mas eu quero declarar. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Seja repreendido o mal. seja repreendido mal venha a saúde sobre a tua vida a tua casa e a tua família a tua casa e a tua família todo espírito de morte nós repreendemos todo espírito de morte nós repreendemos declaramos vitória em nome de Jesus declaramos vitória em nome de Jesus portas abertas direção de Deus poder de Deus graça de Deus sobre a tua vida e a tua casa sobre a tua vida e a tua casa Se alguém agora está voltando para Jesus, o Senhor te levanta, se restaure e te perdoa. Alguém que agora está aceitando a Cristo, o Senhor te perdoa, te transforma e traz uma nova estação para a sua vida. Declaramos na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Que toda essa pandemia seja repreendida do Brasil. Esse espírito de morte caia por terra. Declaramos os profetas do caos ficarão envergonhados. Em nome de Jesus, vamos desfrutar de um tempo de bênção e de prosperidade. E de prosperidade. E todo o caos. E todo o caos. Do Brasil. Do Brasil. Seja repreendido. Seja repreendido. Deus guarde a tua vida. Deus guarde a tua vida. A tua casa. A tua casa. E a casa de cada brasileiro. E a casa de cada brasileiro. Nós concordamos. Nós concordamos. Com a bênção de Deus. Com a bênção de Deus. Sobre a nossa nação. Sobre a nossa nação. Que o Senhor. Que o Senhor. Ilumine. Ilumine. Revele. Revele. Dê sabedoria. Dê sabedoria. As autoridades constituídas. As autoridades constituídas. Livra o Brasil. Livra o Brasil. De um caos político e social. De um caos político e social. Pedimos a tua bênção, Deus. Pedimos a tua bênção. A tua misericórdia. A tua misericórdia. Perdoa nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Nossas falhas. As nossas falhas. Negligências. Negligências. Falta de temor a ti. Falta de temor a ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Temos pecado. Temos errado. Errado. Sido negligentes. Sido negligentes. Mas estende a tua mão sobre nós. Mas estende a tua mão. Nós te pedimos. nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus amém olha aí queridão, querida você pode baixar um ebook, é de graça vai ficar aqui no perfil um livro muito interessante pequeno, fácil de ler fácil de ler ânimo, o agente ativador do ser, você vai baixar você vai encontrar no silasmalafaia.com 3 dias para vencer o desânimo, tudo junto mas vai estar aí no perfil, porque eu estou falando aqui rápido, em letra minúscula e você vai poder baixar tudo isso que nós falamos, vídeos você não vai pagar nada, tá bom? é o ebook Ânimo agente ativador do ser, um livro meu muito interessante para te ajudar nesse tempo silasmalafaia.com 3 dias para vencer o desânimo esse é de graça e eu vou, segunda-feira eu vou sortear antes de falar do sorteio aí, escuta essa amanhã amanhã amanhã, nesse horário oito e meia eu e minha esposa nós temos 40 anos de casado mantendo um relacionamento saudável vamos falar vamos falar de intimidade isso de amor de romance romance isso é bom um manto mistério amanhã às oito e meia nós vamos falar mantendo um relacionamento saudável não perfeito não perfeito saudável convida seus amigos casados bota o pessoal para assistir que eu vou abrir o verbo aqui amanhã chama a turma amanhã é feriado até o pessoal que trabalha em lugares vitais amanhã já está na moleza então amanhã sábado eu não vou fazer live mas amanhã e também quero convidar você domingo 10 horas da manhã 10 horas da manhã advec.org a transmissão da santa ceia eu vou trazer uma palavra e você se teu pastor a tua igreja não tiver transmissão online pega aí um suco de uva um pão e nós vamos participar da ceia aí pastor eu estou em situação difícil eu não tenho suco de uva não então pega água tá certo então domingo 10 horas advec.org na transmissão da ceia eu tenho uma palavra 10 horas da manhã importante olha o que eu vou sortear pra vocês é na segunda-feira vai ter aí no perfil como é que você pode esse livraço emoções mortais minha gente esse cara aqui esse médico fala exatamente desse tempo a conexão entre alma corpo e o espírito tá há uma conexão que você pode destruir suas defesas imunológicas eu vou sortear esse livro juntamente da bíblia de estudo é uma bíblia de estudo ó avivamento pentecostal essa bíblia custa mais de 150 pratas eu vou sortear a bíblia não é bíblia de devocional é uma bíblia de estudo que fala de avivamento e o livro hã eu vou sortear segunda-feira 8h30 da manhã aí no perfil você vai saber com segunda-feira 8h30 da meu jesus 8h30 da noite 20h30 segunda-feira tá e mostrei pra você tá mostrei pra esse aqui não esse aqui vai ter que pagar esse aqui não tem colher de chá não mas olha eu eu vou dizer pra você vale a pena se você quer aprender a orar esse cara é um monstro pra falar desse assunto tá compreendendo o propósito e o poder da oração do doutor Miles Moro fantástico fantástico e da Elisete né aqui minhas orações da mulher vitoriosa tá isso tá no editoracentralgospel.com você pode comprar cartão dividir tem lá como é que você pode fazer então amanhã amanhã 20 e 30 mantendo um relacionamento saudável vai ser muito muito quente vamos mandar um abraço aqui deixa eu deixar aqui um texto de atitude que diz assim levante-se e brilhe pois a glória do Senhor está sobre você amém um abraço pra Juliane pra Rosiane tá pra Regina Oliveira tá é tanta gente aqui é rápido demais tá Ana Letícia Jane Rosália Domingas de Jesus Ocho Araújo o Fernandes a Lídia de Fortaleza Wanda Maia o Bruno Damasceno aí ó Nazaré Barreto Zilad Cristiane Sônia Santos Vilma lá de Portugal Josiane aí maravilha Cícero Nat Davi Valdir Maciel Laurindo Raquel Santos Karine Rodrigues tá aí tá aí minha filha também a Marina da Silva a Chagas Oliveira Aroaldo de Oliveira Gislene Franco Sim, a Torre Silvana Maximiano Neire Figueiredo tá aí a turma aí ó Alberto Carvalho Danúbia tem o livro dele gosto muito tá dizendo aqui a Dora Moreno né tá mandando um abraço pra gente a Zane Cleide a Maria Angélica a Regilane Pedro Ricardo Sá Joana Ribeiro a Nádia tá a Cláudia tá aí ó essa turma toda aí Josimar Fernandes abraço Glória a Deus Elizabeth Lima Obrigado Deus abençoe vocês Merenice Tavares Maravilha Maravilha Edson Silvio Osvaldo Eunice então aí ó essa turma abençoada aí que Deus abençoe a Dalva Deus abençoe a Luciana Santos tá tá aí ó tá todo mundo aí Dilmara lá do Paraná Ah da Rentina Celina muito abraço Sandra Santos Eric Neusa Soares Rosinete Amém Murilo Cleusa Gonçalves aí a turma aí ó Lídia Soares Marcos Fernando Ah Simone Lili Barros Gialves Eu termino sempre em paz me deitarei e dormirei porque só tu senhor me fazes repousar com segurança Boa noite benção sobre você sua família no nome de Jesus amém um abraço até amanhã casais quente